A CIDADE NO BRASIL 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 Também aqui, em Fátima, Nossa Senhora aparece a três crianças, entrando nas suas vidas de forma inesperada. E na aparição de junho, dá à Lúcia a certeza de que nunca a deixará, de que o seu Imaculado Coração será o seu refúgio e o caminho que a conduzirá até Deus. Nas Escrituras, Jesus diz-nos o seguinte, Sabei que eu estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos. Deus está connosco, caminha connosco. Nunca nos deixa desamparados, nem nas situações de alegria, nem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Peçamos à Virgem Maria, que nos ajude a ter sempre a certeza de que Deus está sempre connosco, de que nunca estamos sós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como a nossa vida é de Deus, morai nos nossos tempos, assim como a nossa vida é de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai nos nossos tempos, agora é a hora da nossa morte, amém. Glória, Pátria e Filho, e de Espírito e Santo. Sicut erat in principio, e nunca e de sempre, e de século a século, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, salve, 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 salve. Imaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Santa Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Santa Maria, sempre virgem escolhida, coração no que Deus habita. No segundo mistério, contemplemos a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Diz-nos o Evangelho de Lucas, que ao saudar sua prima Isabel, Isabel disse, Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A Virgem Maria, ao visitar a sua prima Isabel, transporta no seu seio o menino Jesus. Torna-se como que o primeiro Sacrário, aquela que leva Jesus a consolar os outros. Aqui em Fátima, após as aparições, ao entrarem algumas pessoas no quarto do Francisco, quando ele já estava doente, dizia os peregrinos que se sentiam muito bem e que se sentiam ao entrar no quarto do Francisco, o que se sente ao entrar numa igreja. De facto, o Francisco passou tanto tempo na igreja paroquial, a consolar Jesus escondido, a fazer-lhe a companhia, que se tornou também ele como que um Sacrário vivo, alguém que levava Jesus a todos aqueles que o procuravam. E quem procurava o Francisco era Jesus que encontrava. Que como a Santíssima Virgem e como Francisco, possamos também nós tornar-nos transportadoras de Deus e levá-lo a toda a humanidade. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, que ganhá-nos o vosso caminho, seja bem a vossa vontade, que se sentia na terra como o vosso Senhor. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração firme, coração firme, que Deus escuta. Amém. Terceiro mistério, contemplemos o nascimento de Jesus em Belém. Do Evangelho segundo São Lucas Naqueles dias, José deixando a cidade de Nazaré, na Galileia Subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém Afim de se recensear com Maria que se encontrava grávida E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz Nossa Senhora deu à luz em Belém enquanto estava em viagem com São José Deus escolheu revelar-se no seu tempo O tempo e o modo determinado por Deus Não o tempo que São José ou que a Virgem Maria escolheriam Ou no modo que teriam pensado Muitas vezes, Deus revela-se nas nossas vidas Nos momentos mais inesperados Queremos tanto ter o controle de tudo o que vivemos Que acabamos por não viver e por não reconhecer As graças que o Senhor nos dá no dia a dia Deus também escolheu revelar-se a três simples pastores de Aljustrel Num lugar aparentemente desconhecido como era a Cova da Iria E foi neste lugar, através destas simples crianças Que fez brotar uma mensagem para todo o mundo E que com a ação do Espírito Santo e de Nossa Senhora Formou estas três crianças Até à plenitude da santidade Que é a configuração com Jesus Peçamos a Nossa Senhora Que nos ajude a reconhecer o Senhor que se revela a cada um de nós Até nos momentos mais inesperados do nosso dia Nas diversas circunstâncias da nossa vida Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai que mostre a luz Agora e na hora da nossa morte, Amém Glória ao Pátria de Filho O Senhor é convosco E o Espírito e Sancto Cicuterat in principio Et nunca et sempre And in século a século Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, revestida de beleza, coração doce, que Deus exalta. Evaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Quarto Mistério, contemplemos a apresentação do Menino Jesus no Templo. Neste Mistério, São Lucas fala de uma mulher, a profetisa Ana. Era viúva, já de idade avançada, que permanecia junto ao Templo, participando no culto noite e dia, com jejuns e orações. Na Sagrada Escritura, Deus convida várias vezes a oração. E o que é a oração, se não uma relação com Deus? A oração é este diálogo constante com o Senhor, em que nos dirigimos a Ele, oferecendo-lhe tudo o que somos, o que temos e o que vivemos. É o mesmo Senhor quem nos diz, permanecei em mim, que eu permaneço em vós. Em 1916, o Anjo da Paz aparece aos pastorinhos que brincavam junto ao Poço do Arneiro, no Quintal da Lúcia, e diz-lhes, orai, orai muito, oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E no meio das suas brincadeiras, no meio das suas tarefas, ofereciam constantes sacrifícios e orações, como lhes pediu o Anjo, por amor a Jesus, pela conversão dos pecadores, e em reparação do coração imaculado de Maria. Rezemos, para que, como a Jacinta e o Francisco, também nós, nos lembremos de oferecer a Deus tudo o que pudermos, permanecendo assim, unidos ao Senhor. Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, carinhosa Mãe de Deus, coração sóbio que Deus conhece. Quinto mistério, contemplemos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém pela festa da Páscoa. Ao levarem Jesus, perderam-no. E três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. E todos, quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e com as suas respostas. Jesus surpreendia os doutores da lei com a sua palavra. É que a palavra de Deus é surpreendente. É atual e sempre nova. E é através da palavra de Deus que Ele vai revelando a sua vontade para cada um de nós. Um dia, durante uma brincadeira, a Jacinta beijou um crucifixo. E ao beijá-lo, perguntou à Lúcia o porquê de Nosso Senhor estar pregado numa cruz. E disse-lhe, Lúcia, conta-me como foi. E os pastorinhos começaram a escutar a Lúcia, a contar as histórias de Jesus com grande atenção. E guardavam-nas nos seus pequeninos corações. Tal como a Virgem Maria, que guardou toda a palavra de Deus no seu coração. Deixando-lhe que a palavra transformasse a sua vida. Assim fizeram os pastorinhos. Deixaram que a palavra de Deus transformasse as suas vidas. Peçamos a Nossa Senhora, ao seu Imaculado Coração. Que nos ensine a escutar e a guardar a palavra de Deus no nosso. Para que possa ecoar nas nossas vidas e tornar-se, ela mesma, a palavra de Deus, a vida da nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, nova marca da alimência, coração puro que Deus contempla. Imaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. E nestas três Avemarias, oferecemos a Nosso Senhor o desejo de continuar a consolar a Sua Mãe. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Doce Coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Mãe da Igreja, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Rainha da Paz, salve, Rainha. Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te abençoe. Teremos o momento primeiro de uma catequese, uma possibilidade que o santuário oferece aos peregrinos de irmos aprofundando o conhecimento da mensagem de Fátima. Não faz parte do programa dos primeiros sábados, mas é uma oportunidade de crescermos em compreensão e entendimento do que é esta mensagem. Hoje a catequese será sobre a aparição de setembro, o mês em que nos encontramos. Depois teremos a meditação num dos mistérios do Rosário. Já faz parte do programa dos primeiros sábados e também será em reparação ao coração de Maria. Para aqueles que estão a ouvir falar dos primeiros sábados pela primeira vez, foi uma aparição da Nossa Senhora e do Menino Jesus à Lúcia, onde pediu que durante cinco meses seguidos, no primeiro sábado, fizéssemos quatro coisas com uma intenção. As quatro coisas são rezar o terço, acabamos de o fazer, fazer companhia à Nossa Senhora durante 15 minutos, meditando num dos mistérios do Rosário, é o que vamos fazer na Basílica da Santíssima Trindade, e depois confessar-se e comungar. Tudo isto com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. A quem fizer isto, Nossa Senhora prometeu estar presente na hora da nossa morte, com todas as graças necessárias para a salvação. Mas mais importante do que esta promessa, é a consolação que temos de saber que em cada primeiro sábado podemos, de alguma forma especial, consolar o coração da Nossa Mãe. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória aos pastorinhos que a Virgem falou, 10 de Tratado. Mais bastante Ary 500, por Covid-do o Espíritu Santo. Amém. 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 Amém.